E fala galerinha que são o Gabriel Play e hoje a gente vai jogar a Kaju Universo pra tentar conseguir os meio milhão de G-Cells Porque eu tô tentando conseguir o... vou dizer a última... aqui ó, como vocês podem ver ó, eu sou rico de G-Cells ó Falta só mais 10 mil, pouquinho né E eu tô com a Bionet quebrando prédio aqui, é muito boa de quebrar prédio E eu não vou pro PVP hoje, porque... vocês já sabem né Só as vezes que eu vou pro PVP, só se for um bicho fraco Por exemplo isso aqui, isso aí eu não vou pro PVP não Eu morro E... a internet vai travar demais Tá quebrando prédio a internet, a internet trava? Aí ó, aí ó Tá Aí Ó Vamos ir quebrando prédio, depois eu vou pra Tóquio tentar farmar alguma coisa Aqui eu acho que não vai dar muito certo Aí ó, tá travando Eu caduquei no 4, aí ó Aí ó, esse aqui eu faço Esse aqui vai pra quando Aqui ó Ó, vocês vão ver a internet só travando um pouco, ó Ó Ó Ó É isso que eu falo Ó, continuou com a rai Já acabou o rai, só continuou Esse cara quer vir para beber assim, que eu sou fraco, mas tem dois motilas seguidos aqui. Olha que eu não tava gravando. Vem, 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 vem. Toma, toma. Uhul, meu Deus. Falta só mais 9 mil. Um pouquinho. Ai, muito obrigado pelos mil, mil e oitocentos. Eu sou muito feliz, cara. Daqui a pouco nós já estamos no 2 mil, daqui a pouco 3 mil. Eu sou muito feliz, cara. Sinceramente. Os três, vocês me fazem muito feliz. Eu nunca pensei que eu ia conseguir, né? Chegar aos mil e oitocentos. Mas, conseguimos. Já uns 2 mil. Na verdade. Eu não acreditei que eu ia chegar nessa meta. Eu nem sei o que falar. Vamos lá. Ah, não. Ah, não. Eu não sei, mas eu não. Eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar. Deixa eu ver que nível é. É nível 3? Que bom, meu. Pensei que... Só por causa do recolho. Só por causa da cor dele. Só por causa da cor dele. Pensei que ele é no nível acima. Só que não. Facile de derrotar. Oito mil falta só. Em... Deixa eu ver. Em três minutos de vídeo. Parece que conseguimos. Dois mil... Dois mil gestões. Por aí. Ou foi só mil. Que eu já tava com... Eu acho que eu já tava com mil. Já tava com mil. Já tava com mil. Nossa, é só o comissário avalido. Que a internet vai... Roda ali. Mata. 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 Meu Deus. O letty vai demorar só dois anos. Meu Deus. Meleza. Opa! Mais uma vítima? Não, eu acho que não é que eu vou perder. Tô fazendo melhor. Tô ganhando de todo mundo aqui. Ah, tá fugindo? Cagão, vou pra cima dele. Grosso. Ai, que cagão. Pra cima. Aí, ó, travou. Meu Deus. Me cagou. Ai. Que história. Vamos entrar até, ó. Dá pra ver melhor. Opa, tem um outro mútuo aqui. Isso aí é barulho de mútuo. Se for o mútuo prime, eu acho que não é o mútuo prime. Se for o mútuo prime, eu morro. Vou puxar pelo... Vai até nível 57. É mais ou menos. Vamos. Cadê? Cadê esse mútuo? Cadê? 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 Nossa, essa baia-lente precisa muito do meu mútuo. Meu Deus, que bicha fia. Não sei se vocês já notaram. Acho que muitas coisas já notaram. Quem joga caixa de universo muito bem, já nota. E quando ele solta o raio do Godzilla, quando a baia-lente solta o raio dela, né? Que é um ácido. É... Eu nem falei pra vocês verem. Vocês ouviram, né? Ah, não. Travei. Travei? Ah, não. Deixa eu ver. O que que é? O que que é? Boss. 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 Boss o quê? Boss é que eu vou te matar. Tá? Vai. Vamos fazer tudo, hein? Hum, hum, hum. Hum. Morreu. Coitado. Pra quem não perretou comigo, sei o que vai perder. Ah, eu pensei que tinha morrido. Ai, ai. Não moro. Oh. Hum, hum, hum. 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 E depois, quando estiver perto, eu volto com você, porque a galera muda demais. Chegou um caro no que foi batalhado, né? Vamos ver se eu dei. Ixi, travou também. Ah, não. Mentira. Hum, hum. Olha aí, meu filho. Vai, vai, vai. Toma, toma. Toma, toma. Toma. Ai, vai, morre, morre. Ah, e ele sabe o meu ponto fraco ficar dentro de mim? Uou. Ele é esperto. Agora tá fugindo. Bom, toma. Valeu que eu tenho raio. Ih, morreu. De novo. Não. De novo, não. Vem, vem, vem. Ah, não. É isso. Eu vou ficar atacando qualquer coisa. Não é isso. Nossa senhora. Ai, vai soltar a bomba. Não vai comer. Acho que eu tirei pelo menos metade da vida dele, que eu não tô vendo nada. Eu só tô... Tô caindo em qualquer coisa. Ih, eu acho que eu vou cair do jeito. Deixa eu ver. E? O que foi? Você tá colocando a mão? Nossa, qual vício? O que foi que tem? Gente, quando muita gente voltar, eu volto com vocês. Pessoal, eu caí do jogo. E... Eu voltei aqui rapidão. Porque eu não quero... Eu não vou desistir do que eu fiz esse Godzilla último. Então eu vou pausar aqui o vídeo. E quando eu estiver muito perto mesmo, eu volto com vocês. Opa. Voltei errado. Pessoal, eu tô demorando demais pra conseguir... É... 5 mil. Você sabe que eu tô faltando? Então eu decidi ir pro progredor mesmo. Meu Deus, eu não gostei. Meu Deus, eu não gostei. Muito apeloso. Só um pouquinho. Então vamos, não fica perto. Vou tirar um pouco o que eu vou com vocês. Vou colocar aqui o PVP. Onde esse aqui tá da... Ah, tá. É um Final Laws. Final Laws. Sei lá como se chama. Tanto que esse bicho aqui eu também não sei como que se chama. Tá? Tá? E aí, eu quero que eu não se cavar. Olha esse. Cadê os bichos? Cadê os bichos? Cadê os bichos? Cadê os bichos? Ah, certo. Depois daqui de novo. Aí tá. Ahm. Aby deu, deu. Vem de novo. Ém. Aby deu, vou, tá? Aby deu, porque tá? Não, eu vou. Eu vou, eu vou, você pode acertar aqui. Eu vou, você pode acertar aqui. Ahm, tu. Mas não sei. Só pode acertar. Se tiver... 1, 2, 3 e 10 Vou deixar aqui a gente vai ficar de cara Ai, não vou trazer a mão Tá frio Ai não, deixa eu chegar Tá louco Não vou poder ver nada Onde é o bicho? Morre Morre Morreu Ai meu Deus Morreu, ai meu Deus Esse aqui é muito mais rápido O que é que eu tenho a pvp? E o que é que eu tenho? Eu estava travando tudo Não, eu não estava travando Estou não entendendo nada Não sei quem está mais bugado Se é eu ou eu É uma zootinha de dinheiro Pessoal, a água está com muito forte, está com muito forte. A água está com muito forte, está com muito forte, está com muito forte, está com muito forte. Me ajuda aí! É... Jai, não, Jai, não. Faz tempo também, tem que me arrumar. Ah não, morreu! Como é que eu posso conseguir? Morreu! Vou usar o vídeo aqui. Gente, eu vou pra Prometeia que ela tem 6 pessoas, então se eu conseguir matar 1, 1, eu vou conseguir. E quando eu conseguir, eu vou acabar esse vídeo e vou fazer um outro. Que o meu, que o meu, é pra matar ele. É pra matar o bicho. Nossa, tem um xingodinho aqui? Nem tava vendo. Vira e mata. Vira e mata. É pra lá, vai bicho. Isso aqui é muito forte. Eu não tenho habilidade, eu não tenho habilidade muito bom de corpo a corpo não, mas... É de raio. Só que eu sei que é errado. 1, 2, 1. Opa, já conseguimos. Conseguimos, 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 conseguimos. Conseguimos, conseguimos. Mano, conseguimos, finalmente. Nossa gente, olha aí. Vou até fazer o vídeo aqui. Olha o monstrão. Vou até tirar uma print. Tá doido, hein? Nossa senhora. 1, 2, 3 e... Conseguimos? Pera aí. Calma. Calma aí que eu nem vi. Cadê? Conseguimos. Nossa. Godezinho a última. Finalmente, meu. Meu Deus. Eu não sei como é. Posso? Pera. Pera. E pronto. Conseguimos. Então foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal. E eu vou fazer a parte 2 agora. Tchau.